Estão abertas as inscrições para o prêmio Professores do Brasil, que vai premiar professores da educação básica que desenvolveram projetos pedagógicos em suas escolas desde o ano passado até maio deste ano. Até o começo deste mês, quase 4 mil professores já haviam se inscrito. A premiação pode chegar a até 11 mil reais e as inscrições podem ser feitas pela internet. De Brasília, Leandro Alarcón.